Atenção meus amigos da melhor idade Foi feliz do passado, a saudade nos traz um sorriso e uma flor Um carinho que estava guardado Ao abrir-se as cortinas do tempo, que bom, o passado se torna presente Foi feliz o poeta que disse, recordar é viver novamente Ai, 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 saudade nos faz mais prazer Amigo, que bom que você veio Jesus que me chamou, que você acertou Amigo, que bom, que bom que você veio Amigo, que bom, que bom que você veio Que bom que você se é, né? Quem tá feliz aí, gente? Vamos receber a nossa rainha, por favor, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Alguém do cavaleiro ali pra ajudar a rainha Subir a escada Porque nós temos que ter a autorização da rainha pra começar o baile Como é que é? Alô, melhor idade como vai A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Alô, melhor idade como vai Alô, melhor idade como vai A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Alô, melhor idade como vai Se você está feliz, bate palmas Se você está feliz, bate palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está feliz, bate palmas Se você está feliz, tem risada Se você está feliz, tem risada Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está feliz, felizidade Já todo mundo feliz aí A felicidade está enorme Rainha, podemos começar? Nós vamos cantar numa só voz E viajar, viajandozinha Nessa canção Vamos escolher Vamos na melhor idade Os cultos da maturidade Te guardarei, volta aqui ó, no coração Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos a melhoridade, a real felicidade Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos a melhoridade, a real felicidade Sabe o que? Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos a melhoridade, a real felicidade E agora, eu quero dizer pra vocês o seguinte Dá uma olhadinha, do seu lado assim ó, e para cima Amiga, que bom que você vem E dá um abraço, aquele abraço a ele Amiga, que bom que você vem Maria, cha-cha-cha Cha-cha-cha Que bom que você vem E cha-cha-cha E aí, cha-cha-cha E aí, cha-cha-cha E aí, cha-cha-cha Amém. 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 E é o meu povo, e é o meu povo, olê, olê, olê. Olha só quem vem também, o Igor é? Foi, o Igor é o Campo Magro! Coordenadora Elisabeth, a Rô Campo Magro, Campo Magro! É Campo Magro, é Campo Magro, olê, olê, olá. É Campo Magro, é Campo Magro, olê, olê, olá. E é só quem vem também de Campo Largo, a Nancy, Grupo do Mal, é bem. Lá também vem o Grupo Santa Cecília, a Vinda aqui, a Elin, o seu grupo. É o grupo que mais participa do MIM Maturidade. É Campo Magro, é Campo Magro, olê, olê, olá. É Campo Magro, é Campo Magro, olê, olê, olá. Bem, vamos apresentar o grupo de Conterna! Coordenadora Lucia, a Rá de Conterna! O que é isso? 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 O que é isso?